Nenhum estranho entre nós, oferecimento Cheque presente Popsom, ULP, cassete e CD Data Control, onde o seu sucesso está programado Malharia Marcélia, Avenida Osvaldo Aranha, 1407, Loja 9 E Join Modesign Atenção emissoras da RBS para o toque de 5 Nenhum de Nós Olá, na luta por um lugar nas paradas de sucesso Um grupo de jovens gaúchos decidiu amarrar as guitarras no obelisco do rock nacional Por estranho que pareça, há vida inteligente no planeta pop Mas o que dizem os cientistas? Serão estes artistas deuses, astronautas de mármore? Ou no rock a sanfona é algo que não se pode tocar? Veja neste programa o dramático depoimento de um engenheiro químico Que abandonou a profissão por causa do rock O dia a dia de uma cordeona no reino das guitarras E a comovente história de cinco rapazes Que emergiram das garagens do anonimato para os palcos da fama E a comovente história de um engenheiro químico A nossa reportagem entrevistou centenas de milhares de pessoas para descobrir os mistérios que cercam o grupo Nenhum de Nós. Entre eles, o local onde tudo começou. Afinal de contas, onde começou o Nenhum de Nós? No banheiro. Uma garagem. Eu não sei de nada, não sou daquilo. Foi de uma maternidade. Numa garagem. O Nenhum de Nós começou dentro de uma garagem. Literalmente dentro de uma garagem. Era a garagem da casa da minha namorada e os vizinhos jogavam pedras no portão de ferro. Acho que eles não gostavam muito do som. Os instrumentos eram bastante precários. O baixo era uma coisa indescritível. A bateria era um surdo e uma caixa de escola de samba adaptada. E a sonoridade que se aplicava melhor nesse tipo de som era coisa meio punk, meio rockabilly, que era o que a gente tocava nessa garagem. Durante o verão de 1986, três universitários que haviam se conhecido no colégio resolveram se trancar numa garagem e ensaiar versões de músicas famosas. No começo da banda, para fazer uma ideia, os três tocavam, mas ninguém cantava. A gente não sabia quem ia ser o cantor da banda. Ninguém sabia quem ia assumir o vocal. E um belo dia a gente estava ensaiando e começamos a tocar aquela música cabocla que cantava o Nelson Gonçalves com um andamento punk. E aí eu comecei a cantar como se fosse o Nelson Gonçalves. Eu descobri que eu tinha um grave. Eu não sei se fosse o Nelson Gonçalves que tornam a escritura, mas não sabe quem ia se esforçar isto. E aí eu comecei a cantar em�бу com uma situação, como a limpa se dar o seu. Depois da última noite de chuva, Chorando e esperando Esperando o que? Esperando o que? Esperando o que? Esperando o que? As vezes espécie só ele Viva e fora Viva e fora Camila 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 Eu não tenho medo até de suas mãos Mas o ódio segue e você não percebe Mas o ódio segue Eu não tenho medo até de seu olhar Mas o ódio segue e você não percebe Mas o ódio segue até de suas mãos Aya 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 Música 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 Na vergonha que me espera Daquelas marcas Naquelas marcas Música 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 Aqueles olhos, olham-se estrando As horas que passavam no dia Amigosia, amigosia Camila, Camila Camila, Camila Camila, Camila Eu não tinha apenas 17 anos Passava em minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que um dia tudo aconteceu Eu que tinha, pelos 17 anos, baixava minha cabeça na altura Era assim que as coisas amudeciam, era assim que eu via tudo acontecer Como vocês viram, fazer sucesso não é fácil Mas e o público? O que pensa de tudo isso? Qual a sua receita do sucesso? Acho que a gente tem que andar com o olho vivo e pele ligeira Tem que andar olhando para frente, para trás e para os lados Sei lá! Dar atendimento ao setor social Andar em ambientes onde tem mais um movimento pessoal Tem uma boa amizade e confiança em si próprio Nem sempre adepto do guitarrismo heróico e atlético Carlos Stein não dispensa uma boa dose de sentimento Em sua receita para o sucesso, o solo dá lugar ao som Me atrai muito mais as texturas, me atrai muito mais os ritmos Me atrai muito mais a harmonia E esse tipo de coisa do que necessariamente o solo Aquele lance heróico da guitarra Eu acredito que uma boa parte do que é o nem de nós Se deve a esse tipo de filosofia do instrumental ser composto Ser elaborado em função daquilo que o cantor vai cantando O que o Teddy canta O que o Teddy canta, a gente toca e tenta exprimir musicalmente Aquilo que a poesia tenta verbalmente Então é mais ou menos esse o espírito Então não existe espaço em nenhum de nós Para virtuosismo, para esse tipo de coisa O que existe espaço é para o sentimento A escolha do nome de uma canção Uma tarefa para quem entende das coisas Das coisas que eu entendo é uma música que não tinha título Aí a gente pediu para o Antônio Meira, nosso produtor Escolher um título Escolheu esse Oh, meu amigo, eu esperei Tanto tempo por respostas E depois de tanto tempo Ainda havia mais Pra esperar Então soltei e esperei Resolvi desprezar o tempo Eu não sabia mais o que vestir E eu não tinha mais Pra onde ir E eu E eu E eu E eu Ao meu amigo, eu esperei Tanto tempo por respostas E depois de tanto tempo Ainda havia mais Pra esperar Então soltei e esperei Resolvi desprezar o tempo Eu não sabia mais o que vestir E aonde iria mais Aonde iria Você não ligou Você não ligou Quando eu disse para ter cuidado Tinha razão Você precisa ser E eu não sabia mais o que vestir E eu não sabia mais o que vestir E eu não sabia mais o que vestir Não há morte, não há raiva, só arrependimento, amor E disso tudo eu entendo muito bem Você não ligou quando eu disse para ter cuidado E tinha razão, você precisa ser Não há morte, não há morte Veja a seguir, uma acordeona no reino das guitarras Algo que não se pode tocar ou uma nova encruzilhada nos caminhos do rock O rock que vem dos pampas traz um novo sotaque em sua melodia Nenhum de nós jamais viu tamanha sonoridade Arrancada em acordes que um estranho convidado mistura os efeitos eletrizados das guitarras Mas afinal de contas, que instrumento toca esse convidado? Qual o instrumento de João Vicente? Que João Vicente? Não é cortador de grama? Forno de micro-ondas Arbadora de eletro? A turbina A gaita, acordeona Tango, rock ou vanerão pop? Com o aparecimento espontâneo do acordeonista João Vicente O trabalho do grupo ganha um novo sotaque É, esse casamento de gaita com guitarra, a princípio, soa meio diferente, para não dizer estranho Mas foi uma coisa que ao decorrer do tempo de ensaio, do período de ensaio e do período de shows Nós notamos que era um casamento que tinha tudo para se dar bem E buscando um exemplo um tanto mais antigo, a Super Sola nos provou desde 1950 Que o instrumento de Ford, assim como a gaita e o bandaneão, pode muito bem ser casado com uma guitarra A alma e o amor Avaçados no fogo Unidos Beijos no escuro Ela procura a sua alma A alma e o amor A alma e o amor Nada insiste que não seja um só Aleias, pedras Talvez não esteja contigo O corpo A que ele ficou A que ele está A alma A alma O dia após dia Vagando pelas ruas Sua, sua, sua fortuna Ela, sempre ela Vagando pelas ruas Sua, sua fortuna Vagando pelas ruas Ele é o número 4 do nenhum de nós Adquirido da música tradicionalista Não se importa em misturar todos os estilos e tendências Essa transição do regionalismo pro rock é uma coisa natural Porque se tu mexer um pouquinho num blues, por exemplo, tu pode cair num shot Quer dizer, se tu mudar uma divisão de uma música regional pro rock, é uma coisa de tu mexer um pouquinho de números, alguns compassos e tu chega nessa forma, nessa química, né? Tudo o que foge ao normal pode parecer estranho Depende dos olhos de quem vê Mas e o público? O público sabe o que é estranho? Veja Nesse segmento Uma balada ponteada de solos de gaita invade o rock A Astor Piazzola que se cuide Estranho que em espanhol quer dizer esquisito ou algo que se tem saudades Vira carro-chefe de um disco, de um show e de um clipe nacional Para a gravação do clipe, o grupo e uma equipe de TV se transferiu para Torres durante o quarto festival de balonismo O roteiro seguiu ao sabor do vento Nem sempre é possível controlar estes gigantes de gás propano Nos bastidores rolou de tudo Passeio aéreo e até uma banda de dirigível para as tomadas mais ousadas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que eu sinto a respeito dos homens É estranho É estranho como é frio É estranho como eu perdi a fé É estranho como é estranho Perguntar um nome O que eu sinto a respeito de nós É estranho É estranho como é triste É estranho como olhar pra trás É estranho como é estranho Esquecer o nome Eu amei e acho que, algumas vezes, ela também me amou Eu amei e acho que, algumas vezes, ela também me amou Só que o esquecimento é tão longo O que eu sinto a respeito de tudo é estranho É estranho como é estranho É estranho como essa canção É estranho como é estranho Sussurrar o nome É estranho como é estranho Se inscreva. Se inscreva. Suor e Cerveja. A incrível história do engenheiro químico que trocou as pipetas pelas baquetas. E depois do super ainda tem que pegar a Elisa na creche. Eu já te mostrei a foto da Elisa. Baterista de peso quando sobe no palco. Sadi também dá show quando está na cozinha. É, pois não é só nas baquetas que este engenheiro químico pratica alquimia. Além dos pratos que executa com o talento de quem toca por música, Sadi completa o cardápio com uma especialidade. Cerveja. Eu ainda estava no curso de engenharia quando começou a pintar o sucesso, quando começou a rolar nenhum de nós no Brasil inteiro. E foi uma coisa que foi difícil de escolher. entre uma carreira de glórias e de muita incerteza, como é a música no Brasil, ou quem sabe uma carreira de um engenheiro, quem sabe um diretor de uma indústria, quem sabe até uma fábrica de cerveja do Rio Grande do Sul. Mas, de qualquer forma, uma coisa não exclui a outra. Eu faço as duas, cada uma... Claro que a música, para mim, virou a minha vida. E aqui eu digo, o meu hobby de engenheiro químico ainda vai dar muito o que falar. O interagora é um alto e negro. Vindo as vozes no meu radio, São quatro giros no escuro deserto do céu. Quero passar um braquebrado no seu mundo, Quero acordar do sonho agora mesmo, É uma chance de tentar viver sem dor Sempre está lá e vê-lo e voltar Não é mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê-lo e voltar O todo tem a noite como a noite vai tremer um pouco Vou chorar sem medo, vou errar do tempo E onde eu vi algo que sou E o trajetório está por escuro As nuvens queimam o céu, o nariz azul Eu vou bem mais puro do céu A lua, a lua, a lua, a lua é sempre igual A lua, a lua, a lua, a lua, a lua é sempre igual Eu não tenho mais o escuro do céu Se eu estava lá, me veio voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Eu estava lá, me veio voltar Por toda noite, toda noite vai prender o fogo Vou chorar sem medo, vou levar no tempo Se eu morrer, eu não posso me salvar Me veio voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Eu estava lá, me veio voltar Por toda noite, toda noite vai prender o fogo Vou chorar sem medo, vou levar no tempo Se eu morrer, eu 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 vou levar no tempo Obrigado A poesia do grupo chamou a atenção do poeta Cazuza Que gravou Camila Camila Aliás, poesia é o que não falta nas canções Que muitos críticos insistem em tentar explicar ao pé da letra É uma poesia aberta a qualquer tipo de interpretação É uma poesia que não tem uma mensagem, sabe? Como dizia o Gerald Thomas, quem passa a mensagem é o fax, né? A gente passa sentimentos, emoções, coloca questões Para que as pessoas tenham as conclusões que quiserem Houve época em que era muito legal os grupos de rock Virem com palavras de ordem E mandar as pessoas e sugerir saídas Sugerir posturas A gente não sugere nada No próximo segmento Verdades e mentiras sobre a conquista do espaço Com baladas de gaita e violão A música fez deles um mito Letra e música tocando fundos Corações carentes de super-heróis nacionais Mas e o público? Será que há centenas de milhares de jovens Estariam preparados para responder um teste Sobre o sucesso do nenhum de nós? Confira aí na sua telinha Nenhum de nós faz sucesso fácil? Nenhum de nós gosta de trabalhar? Nenhum de nós sonha com uma viagem ao Hawaii? Nenhuma das alternativas acima De palco em palco, de degrau em degrau De sucesso em sucesso, Camila Camila Foi se mostrar para uma multidão no Rock in Rio Lembranças de uma ensolarada tarde carioca Eu vou contar uma mentira Que Vitor Ramiro nos contou Tartalas surdas, folhas de ervão Flores nascendo no tapete gris As tuas roupas andam sozinhas E puxam correntes e sorris Pernas pegadas e pesquisas Saem dos filhos Com risos de sono e polo e olham pra ti Insegurança e medo Medo na tua casa Foz da rua Não sei Não sei Não sei mais o que eu Muito bem, uma vez então na rua As coisas melhoram O dia é caro Na cidade se agita Vale o ar e o sol Landa com as águas Tentas e teu ar de cama Landa a unidade das pedras Sagenas Postes E calhas As pessoas suadas Lembranças e saem Lembranças e saem Lembranças e saem Lembranças e rojas e ovos E vários notários Chega o vento quente Entre tuas poxas de gana Tudo te excita Tanto curar-se Quando tu és tu Mentira, tu mentira Tu é mentira, meu amor Mentira, tu mentira Tudo mentira, meu amor Agora aqui no meu quarto Venho escutando toda essa história Insegurança, medo e pensão Te trouxeram pra cá Já tava surda Ovas correntes Livra, sargentas e coxas Talvez só os velhos poetas Pareçam reais Faz dez mil anos Que eu estou sentado Sentado aqui Neste livro Faz dez mil anos Me esqueça Esqueça e estou muito afinal Em dez mil anos Cabem palavras Censadas Colores, correntes Sargentas e coxas Vai, sentidos Vai, sentidos E eva Mentira, tu mentira Pura mentira Meu amor Mentira, tu mentira Pura mentira Meu amor Lotira, tu mentira Oh, 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 oh 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 Oh Oh, oh A vida da mil é um javanês que pesa 140 mil quilos Lutou em 1935 na batalha do Turítico Sofreu um grave serimento de lança Que transpassou-lhe a pleura Mas que nunca pôde ser retirada Motivo pelo qual ele ainda dorme em pé Mesmo estando onde todos gostariam de estar O nenhum de nós sabe que na vida tudo é passageiro Pois o sucesso é um momento fugaz Talvez apenas mais uma brincadeira do destino Esse negócio da pessoa surgir do nada e ser catapultada É uma faca de dois gumes Porque quanto mais alto, pior a queda Eu já diria também uma coisa Jacaré não sei quando Atirei um limão verde lá de trás da sacristia Deu no sino Deu no padre e deu na moça que eu queria Eu já diria também Das famílias As filhas e as filhas Tudo aquilo que não podem entender Entenderam Sois criam seus filhos De nada que soaram motivos E criam coisas que não temiam Bom saber O tempo passa e tudo fica Na hora inteira de uma vida Se morre e tudo mais vai se mover O tempo passa e tudo fica Na hora inteira de uma vida O tempo se morre e tudo mais vai se mover Se morrer e tudo mais vai se mover O passado está escrito Nas colunas do edifício Na geleira onde o enorme dia Foi morrer Pelo que anam aqueles que pensam Sabem demais Que juram que pensam Existem também Aqueles que juram Se sabem O tempo passa e tudo fica Na hora inteira de uma vida O tempo se morre e tudo mais vai se mover O tempo passa e tudo fica A hora inteira de uma vida O tempo passa e tudo mais vai se mover O tempo passa e tudo mais vai se mover O tempo passa e tudo mais vai se mover O tempo passa e tudo mais vai se mover O tempo passa e tudo mais vai se mover O tempo passa e tudo mais vai se mover O tempo passa e tudo mais vai se mover O tempo passa e tudo mais vai se mover O tempo passa e tudo mais vai se mover Aplausos 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 Aplausos